Tô pensando no que que eu vou fazer. Eu tenho medo dessas horas. Aqui ó. Tepzinho. Que isso? Tranquilo, básico, coisa de boa. Vai dancar? Tenho medo. Não. Ah não. Pra que, cara? Andou. Andou. Você deu um passo a mais. Ó, pode botar meu replay. Pode. O Luto não tá com nada? O Luto não tá com nada? Vai, eu quero ver Henrique. Vamos? Se não é um jogador, eu sou profissional. Fala aí galera da Junior NBA. Estamos aqui novamente em Peso Luto. Salve. E Henrique Dubas. Opa, aquele jeito, moleque. Hoje é aquele temido... Na real temido não, né? Temido não. Temido por mim. Ih, temido por você, pelo Henrique. Mas quem é do basquete sabe e gosta demais dessa brincadeira aqui, que é o famoso horse. Por que temido por mim e pelo Henrique? Você tá tranquilão. Você já se garantiu no bagulho. Ah, é isso, mano. Ah, você viu isso, né? Você viu isso, né? Pode anotar. Pode anotar. O importante é ficar na frente dele. Pode até ganhar de mim, mas agora eu quero ganhar dele. Só por essa frase aqui. Ah, que isso. Os caras vão fazer duplinha aí. Não, não. Não tem como não. Mas antes da gente explicar, você já sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você já conhece como é que funciona. E bora pra vinheta? Pode rodar? E ó, o horse é muito simples. Vão ser um movimento que cada um de nós vai fazer. A gente vai tirar pra ver quem que vai fazer primeiro. A gente vai fazer o movimento e o nosso coleguinha da Junior aqui vai ter que replicar esse movimento. E se ele não conseguir fazer, é uma letrinha pra ele. Uma letrinha já. São cinco letras até completar horse. E o último que ficar é o vencedor. Já é? Perfeito. Ótima brincadinha pra fazer com os amigos, hein? Ótima brincadinha pra fazer em casa. Bom, se você curtiu, já manda esse vídeo pro seu amigo pra você fazer também. Tá ligado. Agora bora pro vídeo. Vambora? Bom, eu começo? Você começa. É o que dizem. Vamos ver se estão calibrados então. O cara já vai começar no lance pra gente começar a arrancar um feio. Vai! Nada. Já começa assim ó. Vambora. Sem pressão mano. Tá no seu tempo. Eu não vou nem falar nada. Você tem todo o tempo aí ó. Que não vai entrar? Ixi. Escorregou. Feita. Pô, respeita a minha história. Ó, lembrando, hein? Lembrando. Pra todas as câmeras me ouvirem e me verem. Se Henrique fizer, a letrinha vai pro Guiga, tá? Você faz um movimento simples no horse. Entendeu? Tem isso aí agora. Entendeu? Tá bom. Pagar pro Guiga, hein? Tá bom. Já vamos lançar uma segunda letra pra ele, vai? Vamos aqui ó. Pode ser assim? Tá fácil. Começar de boa. Suave? Não tá não. Ô, andou, hein? Andou. Andou. Você deu um passar um pouquinho, hein? Não. Ó, pode botar no replay. Henrique andou. Eu daria mais uma chance. O Guiga vai ser o vilão da história. Se ele quiser... Vamos dar mais uma. Vamos dar mais uma. Vai. Nossa. 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 Que aí? O cara tá fazendo uma maratona. H de Henrique no Henrique. Agora o terror. É assim ó. Não sei. Tá inventando, hein? Se eu errar... Ih. Se eu não foi pra sexta, então eu passei de novo, hein? Ih. Eu não fui pra sexta. Eu não fui pra sexta. Não, isso não é arremesso. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Ah, que sorte que vocês deram, mano. Fiquei em choque agora, tá? Fiquei também. Porque eu nem ia tentar. Já ia botar uma letra no meu nome. Não, não tem como isso não. Não tem como isso não. Agora não. Calma aí. Vou fazer, acho que é algo parecido que você ia fazer. Não sei. Ah, mano. Não é tão difícil. Aqui ó. Vai dancar. Joguei muito pra frente, velho. Vamos ver se estão bons aqui ó. Stepzinho. Que isso. Tranquilo, básico. Coisa de boa. Tem na bag. Passa por aqui e puxa. Ó pro Henrique. Que isso. Tá ó pro Henrique? Acho que é. Acho que é. É isso, né? É isso mesmo. Bom saber. Bom saber. Hum, puxou bem. Ai. Pô, bom moleque. Não acredito. Pô, você vai deixar ali. O Luca não tá com nada? O Luca não tá com nada? Ele não tá com... Não, pera aí. É, não tá com nada mesmo. Não, pera aí. Eu não tô com nada. Eu não tô com nada. Eu não tô com nada. E vou meter daqui ó. Tá bom. É porque eu quis dar chance pra vocês. Ainda bem que ele quer ganhar a letra. É porque eu quis dar chance pra vocês. Ainda bem que ele quer ganhar a letra. Vai dancar? Tenho medo. Não. Ah, não. Uh. Pra que, cara? Sou eu? Eu só fazendo coisa leve, os caras se... Pelo amor de Deus. Você fez assim. Não, pro outro lado. Eu girei pra dentro, assim ó. Ah tá, vai assim. Como? Meu cérebro nem raciocina esse movimento. Meu pior lado, mano. Meu pior lado o cara pega mesmo. Fechou, fechou. Meu Deus, eu nem consigo fazer esse movimento. Não. Ó. É isso aí mesmo. Só faltou girar. Não, ele girou pra fora. Não, então. Mas, ó. É assim? Não, pô. Suave, suave, suave. Suave. Mentira, mano. Caralho. 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 Parecia um maluco. Ainda bem. Acho que eu vou naquela, hein. Ah não, mano. Ainda bem, ainda bem. Já viram o Jason Tatum? Não, nunca ouvi falar. Nada a ver. Sidestepzinho. Gente, vamos bandejinha de boa. Tentei ideia, né? Vamos bandejinha de boa. É, se eu faço erro. Olha aí. Ó. Deu uma, deu duas. Nossa, já bateu bola demais. Tomara que erre. Eu nem entendi o que você fez. Vai de novo. Entra as pernas duas vezes. E aí, puxa. Um. Um. Dois. Bate e puxa. Meu Deus. Ai, nem entendi isso. Nem entendi isso. Pô, eu tava tão bem nesse jogo. Ah, não. Tô bora. Tô bora. H-U-R, H-U-R, H-U. Vamos ver se vocês estão calibrados no spin. Pra que eu fui chutar aquela bola de três, gente? Nem sei se eu ia chutar de três. Tem isso, gemado. Ah, não. Não tem. Uma manejinha tranquila, gente. Ó. Ah, não. Uma manejinha tranquila, gente. Tô pensando no que que eu vou fazer. Eu tenho medo dessas horas. Eu também tenho. Fazer uma tranquila. Fazer uma tranquila. Tranquila. Ah, tá, não. Acho que dá. Vai. Acho que dá, acho que dá. É só chegar... Ok. Mas é no alto, tá? Não, suave, suave, suave. Ah, mas você pula uma lapiseira de altura. Fazer o quê? Ah, não. Mentira, mano. H-O-R-O. H-O-R-S. S. Falta uma. H-O-R-O, mano. Tá bom. Eu tirei isso. Ai, nossa. Foi muito desengonçado, velho. Pô, tem uma, mano. Ô, Henrique, mano. Era aí, mano. Agora vai. Ah, não. Ele não vai sossegar enquanto não mata essa. Ai, mano. Não acredito, velho. Vamos, vamos. Vai, eu vou insistir no meu aqui. Aqui assim, ó. Deu uma. Atrás. Que isso? Quinze movimentos numa jogada? Ó. Pelo amor de Deus. É, eu acho que deu errado aí, hein. Vamos aqui, ó. Calma. Mano, arremessei. Vale andar? 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 Amém. Fazer suavinho. Mano, suavinho. Suavinho dele não tem como. Andou, hein. Ai, amém. Vou puxar um step pra três aqui. Nada a ver também. Feia. Vai ficar feio pro vídeo, mano. Vai ficar feio pro vídeo, cara. Vai dar, mano. Pô, nada a ver. Nada a ver. Muito feio no vídeo isso, velho. É muito feio no vídeo isso. Vou botar aqui. Caiu. Uhuuu. 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 Quanto? Empatei com você. Errou. Errei. Vamos, amor. Tudo igual, hein. Sou eu, né. Tudo igual. Tudo igual? Tudo igual com S. Tem que fazer uma crucial agora, hein, mano. Vou tentar essa aqui, ó. Nada a ver. Ai. Essa olhadinha ia matar, tá? É assim que faz, Gui. Tá? Não esqueçam. Crianças, não esqueçam, tá? Caso que você vai fazer uma bandeja... Não, mas é simples. Não esqueçam. Não repara no mundo que tá. Desculpa. Vou ganhar agora, hein. Acompanha comigo. Não. Depende de mim. Não. 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 Faz aí que ele vai ganhar a letra. Tá aqui. Se eu perder com a bandeja 10, eu vou ficar muito triste. GIGA! Não! GIGA! Au! É a bola do game. Não sei o que eu faço. Só sei que eu tenho ganho agora. Porque se ele fizer a bandeja dele, eu tô frito. Vamos aqui, ó. Que que você acha? O famoso horse. Você quer fingir pra mim? Não. Eu vou pular em cima do GIGA. Não quero sua ajuda. Não. Ah, não. Ele tava tentando ali. Deia hora. Não vai, velho. Quer ver que não vai? Você deve acertar isso. Quer ver que não vai? Mano, não erro. Passou longe, ó. Vamos! Vamos! Vai lá, Henrique! Vai lá, Henrique! Desejo muita força pra você agora. Vai que eu quero ver, Henrique! Vamos! Não, jogador! Eu sou profissional! Eu sou profissional! Eu sou profissional! Boa! Eu ganhei um jogo de bola batendo depois que o Henrique chegou. Eu tô louco! Não, eu tô incrédulo. Palmas pra esse momento. Não, olha a bola. É o primeiro vídeo de bola batendo que o Henrique perde? É, não é? Acho que é, acho que é. É, não é? Que isso, não. Palmas pra mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Ó, vocês são ótimos jogadores. Foi jogão. Foi jogão. Eu tive que sair pra você conseguir fazer essa consolidação. Foi jogão. Não, você não teve que sair. Eu te tirei. Ó. Eu te tirei. Tá tudo calculado, cara. Mas vocês curtiram esse vídeo? De boa, mano. Nossa, eu amei. E eu tô preparado pra um parte 2, mas com squad completo. O que vocês acham? Se você quer um parte 2, comenta aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Rocha parte 2 com o de Paula, com a Eliane, com o Isa, com todo mundo. Fechou? Então é isso. Se você não tá fazendo nada, ó. Já clica no card nos próximos vídeos e continua assistindo a Junior NBA Brasil. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Boa noite.